A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom de puxar. Tá bom de puxar. Tchau. 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 Escuta, banhou António Eu vim na graça de Nossa Senhora Já vês que estás é como o demónio Vim que nos pesa, sentes na terra Para cantar à tua beira Vim para paz, mas tão bem Vim para guerra, canto de qualquer manancra Pela beleza sincera O voo de Isidro na difesa António, se viés para guerra Tu vás morrer de prensa Isidro, tu não me vas atacar Cantador como tu, pouco saber Porque eu tanto vim pronto Para matar, como disposto Para morrer Oh António, tu não me balas Vê-se a púgras, banha, rima Porque sabes que tu não tens balas Para matar o Isidro, linda Isso é assim que me consola Depois jogas o principal Para te matar não precisa bala Basta o mapa instalado, carnaval Cada dor, preciclo ao fim Cada dor, preciclo ao fim Cada dor, tá em seu destino Mas se me matares a mim Volte chamar-te assassino Ficava com remorcios para a vida inteira Dos remorcios eu tinha dores Dizia Mateio o melhor cantador Da terceira E o orgulho dos Açores Sei que gostas de brincar Pobre Isidro E o orgulho dos Açores Acho que não vale a pena Já há tanta guerra que há Andas para o fritri Sendo para trás Está na hora de brincar E de gozar a loucura da paz O teu cantar faz sentido Na alegria há sempre esperanças Lá o coronão tem morrido Pais, filhos e crianças Vamos, pais, parar nessa guerra E escutar aquilo que eu te digo Mas se tu estás em entrar nessa guerra É como é de brincar comigo Se a cabra há um bode Escuta esta minha beira Eu vejo como uma pera E um brilho Tem ao sujeito Aoado Quando a Cookie É que se tu estás em casa Como uma perda Mas se tu estás em casa E escutas o que eu te digo Só me senta tudo Mas em essa guerra Eu te habito Tenho o pereiro, o queixo frio Não sou cabra, nem sou bode Oh Egidro, nada te apega Eu te dou meu elegio Apenas és o meu colega Em cantigas ao desafio Aqui tu estás presente O meu colega e grande amigo Tu diz-me se não Estás contente Estás a cantar comigo És bom rapaz Olha eu já vi Contigo várias vezes Já cantei Então se tu hoje estás aqui Foi eu que te convidei Exidro, conta comigo Não tenhas um feitinho cru Que eu sou capaz de ficar despindo Para tu não ficares nu Alcatra faz com folha sabor a louro Eu te digo Eu te digo nesta hora Eu te digo nesta hora Então se tu te despisem Eu te digo nesta hora Essa gente faz igual Tuas ideias não são ideais Nunca estará sem gestão Porque somos todos iguais Quantos iguais Quanto à parte do ser humano A gente que cantigas faz Mas não te ouvirá Em quando a texeira Tiver em paz É a melhor coisa do mundo Não mais não vivemos da beleza Junto ao povo verdadeiro Também sentimos a tristeza Que se passa no mundo inteiro A tristeza por vezes existe Há muitas coisas superiores Então na minha vida só me sinto triste É quando eu sinto dor Eu cá sinto doutra maneira Isso tens que compreender Não sinto só pela ilha terceira Sinto quando vejo-se os outros a padecer Hoje aqui não há rebenca A torno a ti eu te dou o meu apelo Da gatinha já estás bem careca Eu ainda tenho cabelo Eu não sou a levar de breca Mães olhos tu vais ficar a saber Que eu estou a ficar sim careca É nas canturas de sofrer A torno eu não sou ruim Onde eu cantar é normal Tu sabes que ao pé de mim Tu nunca ficas mais É de pena que ao pé de mim É de pena que de repente a hora passa É de pena que eu não sou ruim Há um outro mais ruim Mas para a cantura e a ter graça Tem que ser feita Tem que ser feita É assim Sei que tu És meu amigo Que aceitas brincadeira Que aceitas brincadeira E eu gosto de cantar contigo Porque tu és da mesma maneira Sou um fraco cantador Como dizem É profissão Sou fraco não Sinto o calor Raio às vezes Sem ter razão Mães sabes Mas sabes Que o tom bom Teu desculpa Sempre há-te uma vez Por decisão Oh António Eu não padeço O Ísido Nunca te arrasto Nunca te arrasto António Eu te conheço Sinto o meu coração em braça A todo eu só te agradeço Por que tens de me encantar esta casa É casa de tanto encanto É casa que tem alegria É casa que não se faz pranto É casa de harmonia É casa que o Divino Espírito Santo Está em nossa companhia O Divino não é miúdo Que faz esta casa sagrada O Divino não tens tudo De dia, de noto, de madrugada Com o Divino nós somos tudo Sem ele não somos nada O Divino é coisa bela O Divino não traz sarilhos O Divino não faz coisa singela O Divino não faz coisa O Divino não faz coisa O Divino não faz coisa É mais uma quadra que eu faço Neste momento eu festejo Para os senhores o meu abraço Para as senhoras manda um beijo Não vim para ser dos importantes Mas a todos eu digo adeus Para pessoas que estão distantes Mas estão na graça de Deus E um abraço para os imigrantes São tudo o que são Meninos seus É igual imigrante E vives longe distante Da tua pátria primeira Recebe Recebe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Pensada Recebe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Para as senhoras Legenda Adriana Zanotto